Tudo bem pessoal, falamos aqui da localidade de Arroio do Ouro em Estrela, também muito atingida por conta das enchentes, especialmente de maio. Muitas áreas de terra foram tomadas por conta das águas e deixaram barro, lodo e a partir deste instante o movimento agora busca a retomada destas áreas de terra, especialmente para os produtores que aqui vão permanecer. Nós vamos conversar agora com a líder deste movimento, a Virgínia Diopis, que vai nos explicar então um pouco mais dessa iniciativa e também como vai funcionar. Tudo bem? Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, tudo bem? O Retomada RS é um movimento civil e privado que surgiu de um grupo de pessoas dispostas a fazer um trabalho e a beneficiar a iniciativa do agronegócio em Estrela, certo? Nós vamos atuar diretamente nos 15 maiores produtores do Arroio do Ouro, que estão enfrentando uma dificuldade muito grande com a obstrução de todos os drenos, de todas as valas que precisam ser abertas. É um trabalho gigantesco, são milhares e milhares de horas. Nós estamos atuando em parcerias com o Cassis, com o Emater, com a Corrente do Bem. Já temos todas as liberações, já temos todas as documentações e hoje estartamos as máquinas, o início dos trabalhos com o desassoreamento destas valas para que eles tenham acesso às suas terras. Num segundo momento, a gente vai limpar, destinar todos os entulhos, resíduos que o rio deixou, que a catástrofe deixou. Bom, consegue nos explicar um pouco, Virginia, de onde você disse que são parcerias, né? De como funciona essa distribuição, arrecadação de recursos, por qual meio vocês conseguiram doações de fato? E ainda, como chegaram até esses moradores e por que escolher essa área? Essa escolha vem de um conhecimento meu, de uma afinidade minha com alguns moradores da região, por conhecer, por ser uma região altamente produtiva, por ser uma região paradisíaca, que foi totalmente dizimada, por serem agricultores, acostumados a eles ajudarem outras pessoas, eles têm dificuldades de hoje pedir ajuda, por haver uma necessidade de se retomar a economia, né? Se precisa ajudar toda a população, mas essas pessoas que precisam retomar suas vidas, retomar seus negócios, produzir comida, né? Produzir de volta para que a população em geral seja beneficiada, eles foram escolhidos em função disso, né? E a captação de recursos é aberta a quem quiser nos ajudar, nós temos aí uma doação enorme de 604 mil reais do Badim, nós apresentamos o projeto, nos habilitamos, passamos por todas as etapas de inspeção, hoje temos já a promessa, né? Em duas etapas dessa colaboração deles, temos empresários de fora do Brasil, de Portugal, que já doaram, e assim a gente vai continuar captando, estamos habilitando o nosso projeto a vários outros fundos, vamos fazer eventos pelo Brasil afora, temos empresas de todo o Brasil nos ajudando. As máquinas começam hoje, tem um prazo para esse trabalho ser finalizado, afinal das contas são 15 moradores, 15 famílias, 18 no total, né? Que moram nessa região, mas é um período extenso de terra principalmente, né? Sim, nós fizemos avaliações com outras empresas de fora, habilitados em catástrofes, tá? Empresas com ampla experiência, eles vieram, avaliaram, a gente está falando aqui em praticamente um ano de trabalho, tá? E aí ainda nem se fala assim, ó, na recuperação de solo, nós temos um projeto de 10 anos para se recuperar o solo, transformar isso de novo em alta produtividade e tudo mais. Mas o nosso acordo com os produtores também é que eles trabalhem, tá? Eles vão usar os seus equipamentos, eles vão fazer os trabalhos menores, enquanto que as nossas máquinas grandes estiverem trabalhando, eles vão usar seus equipamentos, seus tratores, suas motosserras e nós vamos trabalhar todos juntos nas 15 propriedades. Quantas máquinas serão no total? Nós precisamos iniciar hoje com uma escavadeira para que a gente tenha acesso, drenar, tirar a água e o lodo, tá? Mas nós vamos trabalhar com provavelmente mais escavadeiras, vamos trabalhar com reta escavadeira grande, vamos trabalhar com caminhão caçamba, isso vai de acordo com o que a terra e o clima nos permitir, tá? Então a gente tem tudo isso projetado, mas num primeiro momento vai trabalhar uma máquina desassoreando os primeiros dois quilômetros que hoje não se tem acesso, tá? Hoje nós temos acesso talvez a 900 metros, onde a máquina vai conseguir trabalhar, porque tem muita água retida, então nós precisamos de algumas semanas de sol depois desses primeiros 900 metros abertos para que se consiga acessar com outras máquinas. Parabéns pela iniciativa, Virgínia. Obrigada, obrigada a vocês pela ajuda e pela divulgação. E Virgínia, ela que é então a líder desse projeto, aqui algumas máquinas a gente começa a ver que vão começar este trabalho e a gente vai conversar agora também com o morador aqui da região, seu Mariano, Marciano? Marciano. Marciano, bom, você, Marciano Gregório, você mora há quanto tempo aqui na região, na Rua do Oro? Desde que eu nasci, há 47 anos atrás, que mora junto com a propriedade dos meus pais, só que eles estão ficando idosos, aí eu estou continuando a sucessão, a tocar a propriedade. A produção, né? Bom, você, a gente não precisa nem questionar a respeito se tivesse visto alguma vez, porque a região nunca registrou uma enchente tão grande. Você disse que não chegou na sua casa, mas na área de terra que vocês plantavam, sim. E sozinho é muito difícil fazer a remoção desse todo, do material que veio. Como você se sente agora com essa ajuda para poder retomar, fazer o seu trabalho, que é a produção? Feliz, em primeiro lugar. Sozinho não tem como a gente retomar, porque envolve máquinas grandes, envolve dinheiro e tudo. E como a gente perdeu tudo, primeiro foi na enchente, em setembro perdemos toda a produção de trigo. Aí depois, em maio, justo naquela semana, no dia colhemos a soja e tudo, veio outra enchente. Na verdade, ano passado colhemos quase nada. E agora, nesse ano, como é que vocês estão vivendo? É que, na verdade, também temos integração com leitão. Aí estamos se virando ali um pouco. Só que nós plantamos, tu gasta dinheiro, tudo para plantar e depois tu não colhe. Isso dá um desequilíbrio na balança, no fim. Falta esse dinheiro. Mais ou menos quantos hectares vocês têm de plantação que não estão podendo utilizar agora? Torno dos 15, né? 15 a 20. E essa ajuda vai poder voltar a fazer vocês plantarem para ter uma rentabilidade também maior, né? Porque vocês vão ter os grãos para poder tratar. É, com certeza, vamos ver se vai melhorar tudo depois. Aí vamos plantar tudo de novo, mas tem que ter tempo bom para conseguir limpar as roças, tudo de novo. Para colocar as máquinas. Porque tu entra na terra com trator, hoje em dia está afunda, está tola. Tu entra, mas tu não sai mais. Tá bem, obrigado. O Marciano perdeu esse, é um dos moradores aqui da região que vai ser beneficiado. Como eu disse, as máquinas já estão aqui hoje, começa o trabalho. Mas que, como a Virgínia disse, é um período longo em que serão necessários para fazer a abertura destas valas e limpeza destas áreas de terra. Com vocês. Desculpa, cara. Eu não te vi ali atrás, desculpa. Valeu, viu, seu? Marciano, tudo bem. Show. Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Primos.